São 30 anos vendo essa cena, poeira, poeira e poeira. Segundo os moradores, todo santo dia, a imagem é essa aqui, olha. Os carros que passam aqui no setor, acabam levantando toda essa poeira que vai pra casa dos moradores e também pra todos os comércios aqui da região. E claro, os moradores estão na bronca e solicitaram a presença da equipe de jornalismo da Record TV Goiás. O Luciano é um dos que solicitou a nossa presença aqui. Luciano, a situação de vocês aqui é uma situação complicada, já que o poeirão tá tomando conta de tudo, casa, comércio. Aqui nós estamos no problema de dia é a poeira, né, que é muita aqui no setor. Qualquer carro que passa levanta a poeira e à noite é a escuridão, não temos energia. À noite essa avenida aqui de fora a fora, nós fica propício ao assalto, ao roubo. Os pais de famílias aqui quando saem pra ir trabalhar, os pais de família aqui de manhã quando saem pra ir trabalhar são assaltados, porque de madrugada aqui não tem iluminação. Então nós estamos aqui reivindicando o nosso prefeito, o que é que ele pode fazer por nós aqui da avenida. Essa bronca é uma bronca não somente de um bairro, claro, de toda a região. São três bairros reunidos aqui através dos moradores, querendo uma resposta, claro, das autoridades. Vou falar com esse outro rapaz aqui, que é representante dos moradores aqui. Esses bairros já estão esperando essas promessas de asfalto há anos e o asfalto não chega por aqui. Positivo. Eu só queria saber qual que são os critérios do prefeito em questão de asfaltamento. Porque tem setores novos aí com 10 anos e já são asfaltados. E o nosso setor aqui tem 40 anos. Tanto aí é uma vergonha pra gestão dele como as gestões anteriores não ter feito esse asfalto aqui. Por que que os setores com 10 anos, que sofreram muito pouco com lama, que sofreram com poeira, tem esse privilégio de ser asfaltado e o nosso setor que já tem 40 anos não tem esse privilégio? Olha, a gente tá até mostrando aí, o Jota tá mostrando pra vocês, que o que os moradores estão reivindicando é justamente isso. Nós estamos a poucos metros do asfalto, asfalto que já existe há muito tempo, inclusive outros bairros também aqui ao lado receberam esse asfalto. Só que aqui onde nós estamos, daqui pra frente, desse local onde os moradores estão pra lá, que é dar acesso à Serra das Areias, o asfalto simplesmente não existe. E são três bairros que reivindicam isso. Claro que outros também acabam sendo prejudicados. E aqui nós temos moradores desses bairros que estão aqui querendo simplesmente que o direito de vocês seja respeitado, que é o direito de ter um asfalto aqui na rua de vocês, não é isso? Eles vêm, fazem medição, fazem promessa pra gente e nada é cumprido, você entendeu? A gente gostaria de uma resposta e de tempo exato, né? E a gente mesmo, aqui a poeira é terrível. Agora, olha, pra vocês entenderem, são, como eu disse, três bairros, Vila Romana, Delfiore e Cascata. Esses bairros estão sem asfalto, a água já foi colocada aqui no bairro, segundo esses moradores. Só que, como é que faz, meu irmão, pra viver uma situação dessa? Agora é a poeira. Daqui a pouco, começa então o período de chuva, que é um período complicado, que isso tudo aqui vira lama, não é isso? É, tá muito difícil, porque eles vêm aqui, ó, e cavuca. Passaram a patroa ali, ó, a poeira soltou a poeira, sabe? E a gente fica aqui, a gente passa mal aqui, ó. A gente passa mal, a situação aqui não tá fácil. É só promessa? Só promessa. Tá aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o Jota tá mostrando aí pra vocês, é, deixa eu dar um jeito de mostrar pra vocês aqui a situação. Eu tô aqui com os moradores, pra você que tá em casa ter um pouquinho de noção como que é a situação desses moradores, olha aqui, ó. Todo mundo aqui tá reclamando, sabe por quê? Hoje eles decidiram vir às ruas pra reivindicar esse direito, que é um direito deles, que é um direito de um asfalto que já tá sendo prometido, segundo eles, há décadas, só que não chega por aqui. Olha só, Jota, vem comigo aqui. Você que tá em casa tem uma noção? Olha só como é que é essa poeira. É aquele pozinho que levanta mesmo, isso aqui vai tudo pra respiração dos moradores. Carro que passa aqui, caminhão que passa aqui, motocicleta. A situação dos moradores é complicada. Hoje eles vieram aqui pra reivindicar de forma pacífica, querendo apenas uma coisa. O que é que vocês querem aqui no bairro? Ação! 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 Ação!